E aí galerinha do canal Campestre Tranquilo? Espero que sim galera, comigo tá tudo bem, graças a Deus, mais um vídeo do canal aí, tô sumido né galera, vou fazer um vídeo explicando pra vocês o que tá acontecendo, mas o canal tá aí ainda, tá ativo né, dei uma sumida aí por umas duas semanas, trabalhando bastante, vou contar o projeto que eu tô aí pra vocês, E hoje galera, é um vídeozinho rapidinho pra eu falar sobre a carabina R8, muita gente tá me perguntando se serve como uma arma de defesa pessoal, defender aí o seu quintal, você que mora num sítio né, numa chacra ou até mesmo numa fazenda, o pessoal tá me perguntando se ela serve pra defesa pessoal, e é isso aí galera, vou fazer um teste, vou fazer 16 tiros, 2 tambor, ela tem capacidade de cada tambor, pra 8 tiros, então totalizando os 2 tambor, 16 tiros, vou fazer a demonstração pra vocês aí, e vamos falar um pouco dessa belezinha, se serve ou não pra defesa pessoal, acompanha o vídeo aí galera, e é isso aí, vou mostrar ela pra vocês, valeu, o vídeo vem depois da vinheta. Ó pessoal, vou fazer uma demonstração dela aí ó, ela tá equipada com uma luneta Hero, pra 50 vezes, eu tenho aqui 2 magazines, já estão cheios né, olha lá o chumbinho, é de 5.5 milímetros, e cada magazine capacidade de 8 tiros, vou fazer 16 tiros sequenciais aí, e essa daqui pessoal, é a carabina, é a Rossi R8, uma carabina muito forte, usada do pessoal da caça aí né, o javali lá pro lado do Rio Grande do Sul, lá pro lado do Sul, tem bastante desse javali lá, então eles tem usado bastante essa carabina aqui, bom pessoal, essa carabina aqui é da Rossi, é uma carabina PCP né, de ar comprimido, do ar fica comprimido aqui dentro, fazendo a liberação, ele empurra o chumbinho aqui, né, o magazine vai aqui ó, pode ver o magazine vai aqui ó, e conforme você vai atirando, o magazine vai girando ó, ó, tá vendo ó, ela tá travada, por isso que ela não dispara, né pessoal, o outro magazine tá ali, ambos chumbinho da Rifle, chumbinho simples, só pra fazer essa demonstração, e olha pessoal, o que que eu posso falar dessa carabina né, é uma carabina muito boa né, fabricada pela Rossi, uma marca já renomada aí no Brasil, uma marca brasileira né pessoal, muito antiga, uma carabina muito boa mesmo, gostei muito da carabina, não tem recuo nenhum, faz um barulho muito alto, porém não tem recuo nenhum pessoal, né, e o que que eu posso dizer, deixa eu virar a câmera aqui pra conversar com vocês, só um minutinho, então galera, o que que eu posso falar da carabina né, é uma carabina que eu gosto muito, é uma carabina que eu uso aqui pra defender o meu quintal, né, não é uma arma de fogo, não tem a mesma eficiência né, do que uma arma de fogo, mas ela aqui me atende bem, né, eu ando muito no mato, gosto muito no mato, eu ando no mato com ela, eu tenho a Hatsan também, que me atende também, porém a Hatsan você tem que quebrar né, você quebra ela pra municiar, essa aqui não, essa aqui eu tenho quatro magazine, totalizando 32 chungos, então você pode ver que é muito fácil trocar o magazine ó, colocou outro magazine aqui, já tá preparado pra atirar de novo, você pode atirar puxando o canhão, o cão, que fica um tiro mais forte, ou então dessa maneira ó, sequencial dessa maneira, sai um tiro mais fraco, mas atende também, e o que que acontece pessoal, ela pode atingir 90 joules, mais do que o suficiente pra você conseguir perfurar um crânio, um crânio de porco, você necessita mais ou menos entre 15 a 25 joules pra conseguir perfurar um crânio, né, um crânio de porco, e essa carabina pode chegar a 90 joules com a capacidade total do reservatório de ar dela, né, em comparação a uma arma de fogo não tem, assim, vamos falar sobre o rifle 22, que é a mesma munição, essa aqui é o calibre 22, o rifle 22, o rifle 22 pode chegar de 200 a 230, 240 joules, então olha só, é mais do que o dobro do que uma carabina PCP, mas pra mim, quem anda no mato, você encontra um bando de porco pessoal, quem conhece, quem anda no mato, já encontrou com o porco, sabe do que eu tô falando, é um bicho agressivo, e se você atirar em um, todos os outros vêm pra cima de você, então você tem que ter muita, muita precaução andando no mato e encontrar com o porco, então eu com uma carabina R8 e mais 3 cases, 4 cases, 32 tiros, eu já fico mais tranquilo, eu sei que a capacidade dela, ela tem capacidade pra perfurar o crânio do porco, então eu fico mais tranquilo, né pessoal, é o que eu falei, em comparação a uma arma de fogo, não tem comparação, a arma de fogo, a eficiência da arma de fogo é muito maior, porém a legislação não te permite ter uma arma de fogo, uma pessoa normal, um cidadão normal como eu, como muitos que estão assistindo esse vídeo também, não pode ter mais uma arma de fogo pra se defender, e eu que ando bastante, às vezes estou em deslocamento, eu coloco a nota fiscal dela no bolso, coloco a carteira, a identidade na carteira, no bolso e vou embora, caso aconteça de eu ser encontrado no mato, a polícia ambiental, eu apoio ela no chão, levanto as mãos e espero ser abordado, eu fui abordado, mostro que é uma carabina PCP, mostro a documentação que é a nota fiscal dela, junto com a minha identidade e está tudo certo pessoal, né, é uma arma que até agora, a legislação te permite ter, essa daqui é 5.5, já tem da Rossi 6.35, é uma, é um, o impacto dela é muito maior, porém a distância que ela atinge, ela é menor também, e menos tiro, né pessoal, dá menos tiro, essa daqui eu consigo dar, assim ó, mais ou menos uns 80, 90 tiros, e puxando o cão, eu consigo dar uns 60, 70 tiros, né pessoal, então é uma, é uma arma que eu gosto muito, e dependendo do chumbo que você usar nela também, você ainda consegue uma eficiência muito melhor, eu tô, ela tá carregada com um chumbo simples da rifle, né, eu vou fazer o tiro ali ó, vou mostrar pra vocês ali, se é, se tá por dentro ó, olha ali onde que eu vou atirar ó, eu vou atirar, vou dar 8 tiros aqui ó, 8 tiros aqui, e 8 tiros logo na sequência aqui, serão 16 tiros num curto espaço de tempo, pra gente ver quanto tempo, mais ou menos vocês vão acompanhar, quanto tempo eu gasto pra, pra dar 16 tiros nessa carabina, vou posicionar a câmera aqui ó, e eu vou fazer o seguinte pessoal, olha só, eu vou dar 8 tiros, sem puxar o cão, e vou dar mais 8 tiros puxando o cão, tá, ó, o magazine vai ficar aqui no cantinho da mesa, pra eu conseguir trocar, legal, vou dar 8 tiros assim ó, sequencial, e logo depois, na lajota, eu vou dar 8 tiros puxando o cão, pra gente ver como é que fica isso daí, tá pessoal, então vocês acompanhem aí, tá aqui o magazine pra fazer a troca rápida, eu não vou atirar a luneta, vou atirar com a luneta, ela não tá tão regulada pra uma distância perto assim, mas vamos lá, vou fazer o destravamento da, da arma ó, arma destravada, agora todo o cuidado possível, faz a visada, pra ver se não tem ninguém em volta, eu moro num sítio, moro aqui no Parque Nacional, atrás não tem ninguém, o pessoal da minha casa tá em proteção dentro de casa, eu avisei que eu vou fazer os tiros aqui, não tem vizinho atrás, nem nas laterais, então não corro o risco de acertar ninguém, meus animais estão pra trás da câmera, do celular que tá gravando, então eu posso atirar à vontade ali, acompanha aí então pessoal, a arma já está destravada, 8 tiros sem puxar o cão, vamos lá, aí, 8 tiros, agora 8 tiros puxando o cão, faça a troca do magazine ó, você vê como é que é rápido, numa situação, né, agora 8 tiros assim, vamos lá, 8 tiros, 8 tiros pessoal, totalizando 16 tiros, vamos lá, agora como que a pessoa consegue falar que não serve pra uma defesa pessoal, né, tem como, nem como falar ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tiros ó, um agrupamento bom, isso porque a luneta não está regulada, e olha o agrupamento que melhorou ainda mais eu puxando o cão ó, tá vendo aqui ó, ó como é que atravessou, de um lado do outro, ó, ó o buraco que fez atrás, né, então pessoal, olha aí, eu acho que ficou mais do que provado que a carabina R8, numa eventual situação onde você não tem uma arma de fogo pra você conseguir se defender de um animal que venha te atacar, de uma agressão que você possa sofrer dentro do seu quintal, né, por um indivíduo desconhecido, que vai, você sabe que vai entrar no seu quintal, que vai entrar na sua casa pra fazer uma maldade com você, eu tenho mais dois magazines, eu tenho mais dois magazines desse, então seriam 32 tiros na sequência, você viu como é que é rápido, é feita a rápida mudança do magazine, e a sequência de 16 tiros, como que foi rápido também, é isso aí pessoal, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, ativam o sininho pra ficar por dentro de tudo que acontece aqui galera, e o canal já tá monetizado, graças a Deus, tô feliz demais pessoal, o canal monetizou e logo depois eu tive uma série de mudanças aqui na minha vida, minha rotina mudou um pouco, eu tive que parar de fazer vídeo durante duas semanas, mas estou voltando novamente, já estou me adaptando a essa nova rotina, vou fazer um vídeo contando isso pra vocês, e é isso aí galera, só tenho a agradecer a vocês, agradecer a Deus, por me dar saúde, por me dar as ideias, dos vídeos, e é isso aí galera, só gratidão daqui pra frente, espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje, prometo que vou trazer mais conteúdo durante a semana, e é isso aí galera, um abraço pra vocês e valeu! Tchau! 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 Tchau!